Vai tomar um banho, nenê? Quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele fala, dou graças a Deus pro nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus veio com uma resposta a esse dilema de tipo, cara, eu sei que tem nenhuma condenação lá pros que estão com Jesus. E essa é a realidade tua que vai ser confirmada aqui, entendeu?